Achei que tinha sumido com os fatos, não apaguei dos apagados E acordei com gritos e xingos, vagabundo safado Somei nessa casa agora, você não tem honra Tá sujando nossa cama com suor de zona Volta pras suas putarias, vai dormir com as negra na sua galeria Aí que o vagabundo chora Aí que o vagabundo implora pra ficar enquanto sai chutado do portão Pegando o celular quebrado que ela jogou no chão Aí que o vagabundo chora Aí que o vagabundo implora pra ficar enquanto sai chutado do portão Pegando o celular quebrado que ela jogou no chão O celular vai ter conceito, mas a gente não Ai que o vagabundo chora, que o vagabundo implora Pegando o celular quebrado que ela jogou no chão Ai que o vagabundo chora, que o vagabundo implora Pegando o celular quebrado que ela jogou no chão O celular vai ter conceito, mas a gente não Pegando o celular quebrado que ela jogou no chão